Meus cumprimentos aos internautas da JMV.TV e Jornal do Médio Vale. Em nosso primeiro programa, nós queremos entrevistar a empresária da moda, especial da moda, Marlise Gumpes, como Lise Gumpes, ou melhor, Lise Boutique. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aí da JMV.TV, por essa oportunidade de eu estar aqui falando sobre moda que hoje abrange o Brasil inteiro, que é legal. Eu amo essa função que a gente atinge aí. E muito obrigada pela oportunidade. Lise, qual é a cor ou que tipo de roupa estará em alta na próxima estação? Olha, que bem colocado. Hoje a gente já fez a primeira etapa da coleção verão e as cores, o neon que continua da coleção passada, o neon que continua forte, o laranja, o amarelo, a cor nude, que talvez muitos não sabem o que é nude, né? Nude é a cor pastéis, né? Tons pastéis, né? E essas cores ali que vão... Eu já estou até abrindo aí, mas a gente gosta de deixar de surpresa, né? O que vai acontecer. Mas as tendências são essas cores aí. E Lise Boutique, que hoje é um dos destaques do Médio Vale, até do Grande Vale da Jair, como começou a Lise Boutique com essa empreitada de lá na Avenida Getúlio Vargas? Olha como começou. Há 19 anos atrás, começou a Lise Boutique assim, vendendo nas casas e vendo que aquilo, o ponto quando compramos, não era aquilo, de multimarcas. Eu vi que começou assim, mas não era aquilo, né? Que deveria acontecer nesse ponto. Então, a gente começou a mudar tudo o sistema e comecei com multimarcas e até hoje estamos atingindo todo o Médio Vale e Itajaí. E nós também acompanhamos toda a tua trajetória. Claro, realmente, foi uma trajetória não fácil, porque as grandes marcas não vinham por acaso, né? Todas as grandes marcas precisam fazer uma batalha muito grande para conseguir essas marcas. Que são marcas que não tem na cidade. Você é a única representante dessas boas marcas. Então, tudo isso foi um trabalho grande ali nas Getúlio Vargas. Um trabalho, eu diria até, Olímpio, não só meu, como eu tenho toda a ajuda do povo timboense, que nos prestigia, que gosta do nosso estilo de moda. Então, é o que acontece. A gente traz, veste o cliente e ele fica contente, entrando mais multimarca, a gente comprando mais e agradando o povo, né? O cliente, né? E hoje, Lise Boutique, não é só o Timbó, né? É todo o Médio, né? Você abrange os municípios, todos os vizinhos. Todos os municípios vizinhos hoje, né? Que é a Piúna, Médio Vale, né? Hoje, diria, né? A gente está muito contente. E falando em... A gente, todo o Médio Vale, você logo mais estará mudando de endereço, né? Ah, sim, a gente está mudando de endereço. E espero... não posso dar ainda uma data Olímpio, assim, oficial para os nossos clientes, porque é uma coisa, assim, você gosta das coisas, assim, show de bola e tudo acontece, tudo demora, tudo, né? Mas, eu vou anunciar, assim, a data, não posso dizer agora, senão vou estar dando um furo, mas vai acontecer por esses dias. E essas coleções, como nós temos a tendência de modas aqui, qual é a cor, qual é o tipo, vocês, carinhosamente, com a Viviane, vão a São Paulo fazer a coleção já para sempre as próximas temporadas. Agora já vem a coleção verão. Agora, na quinzena, agora de agosto, a gente já começa a receber a coleção nova, né? De verão. E já estamos atendendo, assim que entram as peças, o cliente já vem. E lá começa essa trajetória toda da coleção verão, que é tudo de bom, vai acontecer muitas coisas. Novas na Lise Boutique, com a loja nova, a gente vai atender melhor o público, vocês vão gostar, o ambiente, tudo, enfim. Coleção nova, vida nova, loja nova. Pela própria vida e a existência de Lise Boutique, uma loja diferenciada no Vale e de renome, a sua clientela também é uma clientela mais exigente, né? Sim, Olímpio, com certeza. E nós mesmos, hoje, assim, quando faz uma coleção, é assim, tu vai lá no showroom, e não é assim, você vê um mil e umas peças, então o que que tu traz? Tu traz pra tua cidade, de acordo com o que o pessoal tá vestindo, o que o pessoal quer. É muito importante, hoje, a compra, de trazer pra loja, pro cliente gostar, né? Isso. Vestir, né? Ok. Porque, geralmente, em cidade grande, a moda sempre chega antes, né? Sempre é um... Eu, vocês acompanham já a moda no lançamento, porque, geralmente, a moda que tá na Europa, ela vem pro Brasil, e São Paulo, Rio dos Grandes Centros, ela chega nas cidades do interior, muito depois. Mas você sempre tem a tendência de trazer logo o que tá em moda nas grandes cidades do Brasil. Sim, Olimpo, a gente busca, sim, mesmo, é que nós somos bem chatas, a gente, se tá entrando a coleção, a gente fica em cima, liga, tá entrando, vamos atender, manda as mercadorias, tal, então tá sempre dentro... Da moda. Da moda. Da moda. Isso é muito importante. Nós queremos dizer, também, que, para você, desejar sucesso nessa nova loja, como ainda na antiga, aqui na Vida de Túlio Vargas, porque ainda vai demorar um ou dois meses, claro que você ainda vai acompanhar a moda, ainda, neste inverno, porque nós estamos em pleno inverno. Com certeza. A gente tá em promoção, agora, da coleção inverno, né? E pretendemos entrar na loja com a coleção nova de verão. E primavera também. Primavera, verão, né? Primavera, verão, que são da próxima estação. Exatamente. Que não tem como, acredito eu, colocar, antes, acho, ficamos na loja antiga, coleção inverno e o verão na loja nova. Primavera, verão. Nós queremos agradecer a sua presença para mais esta tarde, este meu primeiro programa, que é muito importante aqui, na jmv.tv. sempre dizendo que você pode acompanhar este programa e esta entrevista no www.jmv.tv.br, em tempo real. Lise, eu te convido para deixar para o nosso, no encerramento da entrevista, para dizer mais algo que tenha a relatar a todas as internautas. Olha, eu posso ainda falar mais alguma coisinha, Olímpio? Pode, pode ficar à vontade. Dá licença. Então, eu gostaria de mostrar o que hoje ninguém pode deixar de ter. É uma calça jeans, Olímpio. É um cabã, uma bermudinha, uma blusinha básica. Daí está vestido, pode sair, mas não pode deixar de ter. Ok? Ok. Muito obrigado. Muito obrigado.